Em resposta aos incidentes ocorridos durante as recentes manifestações, o portavoz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, defendeu a atuação da polícia, assegurando que as forças de defesa e segurança agiram de acordo com a lei e durante a coletiva de imprensa, Suaze afirmou que a polícia não atacou jornalistas, mas utilizou gás lacrimogênio com o objetivo de dispersar manifestantes. No âmbito da atuação das forças de defesa e segurança, há vários meios coercitivos, preventivos, que são usados para dissuadir ajuntamentos ilegais ou manifestações que sejam ilegais. Se tiver havido algum excesso na atuação das forças de defesa e segurança, portanto, no dia de ontem, há de ser matéria que ainda está em análise e estudo pelas nossas forças de defesa e segurança em momento oportuno, poderá haver pronunciamento, primeiro para confirmar se efetivamente foi por parte das forças de defesa e segurança que terão sido usadas balas verdadeiras, e, de facto, depois para confirmar se não tendo sido por parte das forças de defesa e segurança, se tiver sido por outras pessoas interessadas em criar caos, se essas pessoas foram localizadas e qual é o procedimento a seguir que vai ser levado a cabo. Sendo certo que, normalmente, quando se convocam reuniões, manifestações, ajuntamentos ilegais, assim que sejam identificados os seus autores morais, portanto, as pessoas que convocam esses eventos, os primeiros culpados têm que ser essas pessoas a quem se deve pedir responsabilidade, podendo ser depois já sacada a responsabilidade a outras pessoas que tenham tido alguma intervenção lesiva a um cidadão ou a um bem econômico de algum cidadão. Penso que são matérias que interessam a nós, como governo, que sejam esclarecidas o mais breve possível. Sobre os relatos de jornalistas atingidos durante os confrontos, Suáze afirmou que não pode afirmar que houve disparos direcionados a eles. Falou melhor. Era isso que eu queria dizer. Nós vimos jornalistas a serem atingidos. O que eu não posso assumir, porque não é verdade, porque eu também assisti, é que tem havido disparos contra jornalistas. Houve disparos contra manifestantes, os jornalistas estavam posicionados no lugar onde estavam também manifestantes e, nessa sequência, terão sido atingidos por estas balas de gás elocromogênico, o que levou a que tivessem que dispersar, terminando a conferência que estava a acontecer por parte de um dos candidatos presidenciais. Isso posso confirmar, porque também vi, todo mundo viu, mas não posso afirmar que terá havido uma intenção objetiva de atingir qualquer jornalista com esses objetos. Filemón Suáze afirmou ainda que houveram limitações das forças de defesa em distinguir entre manifestantes, os jornalistas, e reiterou que a análise sobre os eventos e o impacto nos jornalistas será realizada e um novo pronunciamento será feito, assim que as informações estejam consolidadas. Penso que parte do vosso trabalho é de perceber que, em circunstâncias como aquelas, pode acontecer que as pessoas representando as forças de defesa de segurança que estiverem a dispersar, digamos, os assentamentos, os ajuntamentos, quer dizer, esses ajuntamentos informais, não poderão, em certo momento, ter o discernimento de que aqui é jornalista, aqui é outro manifestante, e na altura de lançar o gás elocromogênico, eventualmente, porque se trata de gás, terá atingido jornalistas e, por via disso, terem sentido a necessidade de expressar. Mas também sobre esta matéria, é um momento oportuno, vai haver um pronunciamento. Quando já tiver sido feita a análise, até que ponto é que foram atingidos jornalistas, que consequências é que aconteceram, até que ponto é que isso pode ser tido como uma ação de coartar o vosso trabalho, o que certamente não foi, mas vai haver um pronunciamento.